Tem algumas coisas acontecendo com você que não são muito agradáveis? Algumas situações com você são tristes? Como você reage a isso? Você acha que isso tudo só acontece com você? Você sabe o que acontece com mais gente, mas no fundo, no fundo, é como se só acontecesse com você? De alguma maneira isso está te desanimando? Ou de alguma maneira isso está te revoltando? Bem, esse vídeo vai te abençoar. Não perde de jeito nenhum. Por enquanto, se inscreve no meu canal, me dá um like se você gostar do vídeo, toca no sininho para receber as notificações, porque todos os dias eu posto um vídeo aqui, o Bom Dia Coração, e dessa maneira você vai crescendo de graça em graça, de fé em fé, e eu quero colaborar para isso, está certo? Hoje, eu quero ler com você um texto interessante. Enquanto eu falo, você pode escrever um comentário aí e assim prestigiar o meu vídeo. Hoje, eu quero ler com você o texto de Marcos, no capítulo 10, versículo 46, que diz assim, E foram para Jericó, quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho, e ouvindo que era Jesus, o Nazareno, Pôs-se a clamar, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, e muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse, chamai-o. Chamaram, então, o cego, dizendo-lhe, tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus, o que queres que eu te faça? Respondeu o cego, mestre, que eu torne a ver. Então, Jesus lhe disse, vai, a tua fé te salvou. Imediatamente tornou-lhe a ver e seguia Jesus, estrada afora. Querido, querida, aqui nós temos um momento muito interessante. Tem uma pessoa que parece que nasceu para dar errado. O nome dele é Bartimeu. Ele é cego. E o cego hoje, no mundo que a gente vive, tem algumas dificuldades, mas naquela época era só dificuldade. Naquela época não tem braile. Naquela época não tem instituto Benjamin Constant. Naquela época não tem leis de apoio a essas pessoas. Naquela época não tem incentivo a que se apoie os deficientes físicos. É uma época em que quando uma pessoa tem uma deficiência, o pensamento é, tem alguma maldição na vida dele. Tem alguma maldição na família dele, pelo menos. Esse era o conceito da época. Veja que bizarrice. Veja que loucura. Veja que situação complexa. Totalmente surreal. Agora, Jesus está entrando em Jericó e esse homem, tido como amaldiçoado, começa a gritar. Jesus, filho da vida, tem misericórdia de mim. E ele grita, o pessoal fala, cala a boca, ele grita, o pessoal fala, cala a boca, ele grita. Até que chega um momento em que Jesus fala, chamem aquele homem. E eles chamaram o homem. E quando eles chamaram o homem, o homem teve uma reação interessante. Diz assim, lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Aqui tem um detalhe muito importante, mas muito importante. Muito sério. O homem estava prostrado no chão. Sobre ele havia uma capa. E quando Jesus o convoca, ele lança a capa. Dá um salto, fica de pé e vai até Jesus. A capa estava sobre ele numa demonstração de cobertura de sua prostração. Ele está totalmente imóvel embaixo de uma capa. Ele está totalmente infrutífero debaixo de uma capa. Ele está totalmente desesperançoso debaixo de uma capa. quando Jesus o convoca, ele lança a capa. Ele larga a capa. Ele deixa aquilo que o impedia de ter um movimento de ida imediata até onde viria a encontrar um milagre. qual é a capa que você tem que lançar? Às vezes, as dificuldades fazem você se sentir mal, se sentir perseguido, se sentir prejudicado. Talvez, você sinta até que Deus falhou com você. e esses sofrimentos estão roubando de você o seu melhor. E então, vem Jesus e faz o quê? Te dá uma oportunidade e diz pra você, muda de vida, melhora a sua história, vai viver um novo patamar, vai viver um novo sonho, mas você não vai conseguir fazer isso. Você não vai conseguir até Jesus e ouvir dele o que esse homem ouviu. Ele ouviu de Jesus, o que você quer? O que você quer que eu te faça? Hoje, Jesus também quer falar pra você, o que você quer que eu te faça? Mas, se você não lançar a sua capa, você não consegue levantar pra ir até Jesus. A capa podem ser as amarguras do passado. A capa pode ser uma coletânea de frustrações. A capa pode ser uma convicção de que tudo o que aconteceu com você foi injusto. A capa pode ser o ódio de alguém que te feriu. A capa pode ser o desespero porque você desperdiçou um grande amor. Você desperdiçou uma grande oportunidade. Se for o seu caso, lance fora a convicção de que essas coisas ruins só acontecem com você. Um monte de coisa acontece com um monte de gente. Você só está se doendo porque você nunca olhou pra dor do outro. Está reparando na sua dor. Quando era com o outro, você estava numa boa. mas agora com você. E a pergunta é, você vai jogar fora a capa? Você vai jogar fora esse emaranhado de sentimentos e pensamentos limitantes, frustrantes? Você vai dar um salto? Você vai levantar? Você vai se render a Jesus? Fala, Jesus, muda a minha vida, muda a minha história, muda o meu coração, quebranta a minha vida. Jesus faz algo novo em mim. Jesus me ensina a melhor forma de viver. Ele tem feito a diferença na vida de milhares de pessoas. Só uma pessoa muito alienada para não entender que aquelas pessoas que estão mudando tanto depois de ir em Jesus, que isso não é por acaso. é porque o Filho de Deus muda a nossa história. Vamos lá? Para de se lamentar, para de se vitimizar, lança fora a tua capa, levanta, vai para Jesus. Que Deus te abençoe. Senhor, que todos possamos ir até o Senhor neste dia, deixando as nossas capas e vivendo o melhor. Em nome de Jesus. Amém. Foi abençoado pelo vídeo? Por favor, me dá um like, faz um comentário e compartilha este vídeo com todos os seus contatos para que mais gente me conheça, ouça essa verdade diária das Escrituras. Estou com a voz debilitada, mas não fui empecilho para que Deus falasse com você. Um grande beijo e até amanhã. e até amanhã. Amém.